Welcome to our second class, hoje nós vamos ler e interpretar o primeiro capítulo de Anakarenina do grande escritor russo do século XIX, Tolstói. Anakarenina, eu posso falar sobre Anakarenina, um breve resumo. Bem, é uma história sobre adutério, mas ela não se resume apenas a isso, estamos falando de um dos grandes clássicos da literatura mundial. E, bem, a história não vira somente em torno da personagem Ana, que assim como outras personagens semelhantes nesse universo da literatura, pegar como exemplo aqui a Madame Bovary, de Gustave Flaubert, essas personagens elas não são apresentadas logo de cara pelo narrador. Então, a gente conhece elas no curso da história. E, bem, se eu entrar em muitos detalhes aqui da obra, o vídeo vai ficar muito longo. Então, vamos lá. Antes de começar a aula em si, eu queria dar duas sugestões. A primeira é uma estratégia de leitura. Uma ótima estratégia de leitura é você escrever um diário de leitura, que foi o que eu fiz no quarto semestre da faculdade, quando eu li Ana Karenina. Então, eu posso dizer que Ana Karenina foi o melhor livro que eu li e o livro que eu li da melhor forma, justamente porque eu fiz esse diário. Então, eu tive a leitura mais ativa possível, porque eu escrevi aquilo ali, tá gravado aqui. Eu posso voltar, né? Eu posso reler, né? E... Bem, a segunda sugestão é, ao longo desse vídeo eu vou apresentar trechos do primeiro capítulo. Então, seria bom se você pudesse anotá-los. Vai ser bem mais proveitoso pra você se você fizer isso aí. Ok, eu vou aproveitar o que eu escrevi nesse diário pra fazer um breve resumo da obra antes de a gente conseguir partir pra aula, né? Ok, the story begins with an adultery case. The wife of a man called Doblonsky found out that he was having an affair with the French governess of the children, therefore, she doesn't want to live with him anymore. And guess what? He doesn't feel sorry for that. Actually, he seems to be worried only by the consequences of his acts to his children and wife, but doesn't seem to regret the act itself. Ok! Comecemos, então, pela epígrafe do livro. Vengeance is mine, I will repay Seth the Lord. Então, o Tolstói colocou aqui um trecho da Bíblia, trecho de Romanos. Deixa eu pegar aqui a Bíblia. É... Então... Primeira curiosidade, antes de tudo. Seth, essa palavra, Seth the Lord. Seth é equivalente à terceira pessoa do singular, atualmente, porque Seth é uma palavra antiga, é uma palavra bem arcaica do inglês, que hoje já não se usa mais, mas é como se usasse o verbo says. Says the Lord, diz o Senhor. Ele arrancou esse trecho aqui de Romanos, está bem para cá, 19, 18, 12, é 19. Não vos vingueis uns aos outros, caríssimos, mas deixai agir à ira de Deus, porque está escrito, a minha vingança, a minha exercer a justiça, diz o Senhor. Ok. Então, isso faz sentido, tem bastante a ver com a obra, porque, bem, não sei se minha interpretação está totalmente correta, mas eu acredito que, né, a vingança de Deus é exercida aqui, né, a vingança, a vingança sobrenatural, né, que marca um pouco, que marca a tragédia dessa história, né, enfim. Então, todas as famílias, elas são iguais às outras, umas iguais às outras. Cada família infeliz, é infeliz da sua maneira. Beleza, vamos lá. É, eu vou usar esse quadro aqui para me ajudar, esse quadrinho mágico, e eu marquei aí nos trechos, né, a palavra happy e a palavra unhappy. Hoje a gente vai ver muito prefixos e sufixos, que eu cheguei a comentar bastante, bem brevemente na aula passada. Happy, né, todo mundo conhece, feliz, coloquei um A na frente, se tornou negativo, infeliz, unhappy. E eu quero chamar a atenção também para essa palavra like. O like a gente conhece ele como verbo, né, eu gosto, I like. Mas aqui a gente tem um outro sentido desse verbo, né, que ele vai estar como preposição aqui. É, então eu vou dar um exemplo para vocês numa frase que vai ter esses dois likes, né, o like como verbo, o like como preposição, para a gente pegar a diferença. Tá, então, se eu disser para você, é, I like stories like this one. Então vocês vão perceber que o primeiro like é o verbo, eu gosto de histórias como esta história. O que que acontece? É uma dica até para, para anotar, para pegar essa diferença. Você tá lendo o texto, se você conseguir substituir esse like por similar to, similar a, você vê se o sentido dele é de preposição. Se eu falar, I like stories similar to this one. Deu a ideia. Se a gente pegar o trecho, né, o primeiro trecho aqui, é... All have families are like one another. All have families are similar to one another. Deu o mesmo sentido. Everything was in confusion in the Oblonsky household. Household é lar. Então tudo estava em uma confusão, né, estava uma maluquice na casa, no lar do Oblonsky, que é o nosso personagem aqui, que a princípio parece que vai ser o nosso protagonista, não é? Beleza, a gente tem bastante coisa aqui. Mas primeiro eu quero começar com o que a gente já sabe, que é o que a gente viu na primeira aula. Então se você não viu a primeira aula, dá uma olhada lá. Porque a gente viu o phrasal verb go on, ok? Então, go on, ele vai dar essa ideia de continuar. Se eu tenho um go on e depois dele, né, um verbo com ing, ele vai passar a mensagem de continuar fazendo alguma coisa. No caso aqui é go on living, continuar vivendo. Então, tudo estava uma confusão na casa, no lado do Oblonsky. Se a esposa descobriu, find out, descobrir, find é um verbo irregular. Tá, a primeira coisa aqui é que a gente, já vou falar pra vocês que a gente vai encontrar muito verbo irregular. Vou até fazer uma lista de todos os verbos irregulares, irregulares também, que a gente vai ver nesse capítulo. E porque eu sugiro que vocês anotem os trechos, que vocês vão ter esses verbos dentro de um contexto, tá? Então anota, marque esses verbos irregulares aí, que você vai lembrar depois. Find, a gente sabe o que significa encontrar. Mas find out significa descobrir. Então, found é o passado de find. No tempo perfeito, eu não vou entrar em detalhes de gramática aqui, mas aqui a gente vai ter um tempo perfeito. A gente vai ter o passado perfeito, que é um passado antes do passado. Tá, que eu vou usar como auxiliar o verbo had. Esse verbo, ele só tá aí pra auxiliar o verbo que vem depois. Então, the wife had found out, ela descobriu que o marido had had. O marido teve um caso, an affair. Affair é caso. Olha só que interessante, esses dois had juntos. Como é que isso é possível? Meu Deus, o inglês é maluco, né? É maluco, por isso que é legal. Então, had, had. O had como auxiliar, o primeiro had, né? O segundo had, ele tá no tempo perfeito. Porque se eu for pegar, vocês forem pegar essas tabelas que mostram o verbo no presente, o verbo no passado e o verbo no passado perfeito, vocês vão ver have, had e had. Então, I have no presente, né? I had no passado. I had had no passado perfeito. Se eu tô falando de uma ação que aconteceu antes de outra ação. Tá soando complicado demais? Calma, calma, tá? Então, teve um caso, an affair, detalhe, an, meu artigo aqui, eu tenho um artigo indefinido, que é ei e an, que é equivalente ao nosso português a um, uma, é um e uma. Então, ele teve um caso, como eu tenho uma vogal aqui, como a primeira letra da palavra affair, eu vou usar o an para eu conectar tudo. E-na, an affair. Se a palavra começar com uma consoante, eu vou usar simplesmente ei. Então, a car, a book, posso falar ei ou a, a book, a book, tanto faz a pronúncia, tá? Então, in a affair with the French governess, governess é a professora, né? With the French governess, and had told him that she could not go on living in the same house with him. Had told, aqui de novo, a gente tem um passado perfeito. Então, tem muita coisa acontecendo, muito no passado aí, né? Had told him. Told é o passado de tell, que é contar. Então, disse, disse a ele, contou a ele, que ela não poderia mais. She could not. Could, poder, poderia. Can, poder. Could, poderia. Ela não poderia mais, ela não podia mais continuar vivendo na mesma casa que ele. In the same house with him. Trecho 3 The situation had now gone on for three days. Olha só o verbo se repetindo de novo. A gente está vendo muito esse go on aqui, em diferentes formatos. Na primeira aula, a gente viu ele no passado. Went. I went on and was glad on that last night. Na fábula lá de Kafka. Aqui a gente já viu ele, como é que foi na primeira? Aqui a gente já viu ele no presente, né? Go on. Dessa forma normal. E aqui, no terceiro trecho, a gente vê ele no passado perfeito. Go, went, gone. Então, this situation had now gone on. Nessa situação, ela agora, ela foi, ela continuou, ela seguiu por três dias. E foi sentida, agudamente, was felt. Mais um verbo irregular. Felt é o passado de feel. Foi sentida agudamente, fortemente, acutely. De novo aqui, ó. Sufixo, prefixo. No caso aqui, a gente tem o sufixo li, que eu já comentei sobre ele. By the husband and wife themselves, né? Pelos próprios, esposo, esposo e esposo. Nesse themselves, reflete de volta neles, eles próprios. Lembra da ideia de self. By all the members of the family and by their servants. Então, por todos os membros da família, pelos seus servants, servintes. Esqueci o nome em português. Agora, o trecho quatro. Yes, yes. Now, how was it? He thought. Trying to remember a dream. Então, aqui o Oblonski, ele acorda e ele tenta se lembrar de um sonho. Como foi esse sonho? Ele pensou. Thought é o passado de think. I think. I thought. I have thought. Or I had thought. Beleza. Tentando lembrar. A gente tem três verbos aqui numa lapada. Thought. Pensou. Trying. Trying. Aqui já está numa forma contínua. Na verdade, agora eu não estou em dúvida se é contínua ou se é um gerúndio aqui. Enfim, é trying, tentando remember, lembrar um sonho. Porque o sonho dele é bem maluco. Ele sonha que tem... Como é que é? Um tal de Alabim, sei lá, alguém está dando um jantar e as mesas elas cantam. Aí tem uma mulher que ela é um... Mulheres como decantadores, se eu não me engano, né? Aquele... Tipo uma garrafa de vinho, alguma coisa assim. É interessante. Toda vez que a gente vê essas coisas assim, sonhos, a gente presta atenção. Se você está lendo um livro e o narrador, ele conta o sonho de uma personagem, lembra desse sonho aí, cara. Ok, trecho cinco. It was then that he suddenly remembered how and why it was that he was sleeping not in his wife's bedroom, but in his own study. É o Blonsky foi dormir no sofá, né? A história já começa com o adutério aí, né? Que interessante. It was then... Então, foi então que, de repente... Suddenly, repentinamente ou de repente. Olha o sufixo lá de novo, li. Suddenly remembered. E aqui a gente tem o verbo no passado, né? Estava demorando a gente encontrar um verbo regular aqui no passado. Então, remember, como ele é regular, no passado eu só acrescento o ed. Tempo perfeito também, só acrescento ed. E está tudo certo. Remembered how and why, como e porquê, it was that he was sleeping. Ele estava dormindo. A gente tem aqui um past continuous, né? Um passado contínuo. Ele estava dormindo. was sleeping not in his wife's bedroom, não? No quarto da esposa. Esse S depois aqui, né? Cuidado pra não confundir com o is. Aqui vai ser o caso de posse, né? O quarto de alguém. The wife's bedroom. But, a gente já viu as palavras antes, na primeira aula. But, in his own study. No seu próprio, né? Talvez na sua própria sala de estudos, deve ser. Porque nessas casas antigas, né? Geralmente, as pessoas, elas tinham, né? Os intelectuais, as pessoas com mais condição, elas tinham uma sala específica pra estudar, pra ler. Enfim, deve ser. Ok, trecho 6. No, she won't forgive me. She can't forgive me. Aqui o Blonsky, ele tá meio desesperado. Então, ele fala aqui, ou ela não vai me perdoar, ela não me perdoará, ela não pode me perdoar, ela não vai conseguir me perdoar. Won't, né? A gente tem aqui o futuro simples, né? Que é o will not, é a forma contraída aí. Então, will not forgive me. Ela não vai me perdoar. Uma coisa que é muito boa desse futuro simples do inglês é porque eu sempre falo, o futuro simples do inglês é muito simples. Ele não vai variar pra nenhum sujeito. É I will, é you will, é he will, she will, it will, é you will, we will, they will. Tudo will. Então, a gente também tem o modal verb, que é o can. Can é um verbo de modo, um verbo modal. She can't forgive me, she won't be able to forgive me. Ela não será capaz de me perdoar, ela não vai. Fiz uma cagada monstra aqui, ela não vai nem me perdoar. Agora, agora trecho sete, né? Dear, oh dear, he kept saying in despair, recalling the most painful aspects of the quarrel. The most unpleasant moment was the first. Ok. Primeira fala dele aqui. Dear, oh dear, dear é querido, né? Ele, oh meu Deus, oh. Ele continuou dizendo, kept, é o passado de keep, que é manter. He kept saying. Aqui ele vai dar a ideia de, ele continuou dizendo, kept saying in despair, recalling, né? Relembrando, recalling the most painful. The most, que a gente tem um superlativo. que ele vai dar o sentido de o mais, né? Então, o momento mais, não, o momento não, o aspecto, o aspecto mais doloroso da intriga, da briga, da discussão. Painful, a gente agora tem um sufixo, né? que é full, painful, powerful, disgraceful, né? Esse sufixo é bastante comum, beautiful, que é o mais comum de todos. Beleza. E esse superlativo vai se repetir aqui de novo. The most unpleasant moment was the first. O momento mais desagradável. Agradável, pleasant. Desagradável, unpleasant. Was, foi o primeiro. The first. Agora no oitavo trecho, Dolly, whom he always thought of as preoccupied, busy, and not very intelligent, was sitting motionless. Dolly, que é o nome da esposa dele. A qual, whom, a qual. Ele sempre achou que fosse esse thought of, né? Você pensa, você pensa algo sobre uma pessoa, você tem uma impressão sobre ela, esse thought of significa isso. Whom he always thought of as preoccupied, preocupada, busy, ocupada, and not very intelligent. Então ele não achava a esposa dele muito inteligente. Was sitting motionless. Ela estava sentada imóvel. A gente vê de novo aqui um passado contínuo, past continuous. Was sitting. Ela estava sentada motionless. Então motion, né? Ali movimento, da ideia de movimento. Coloca o less no final, a gente está de novo trabalhando com prefixo e sufixo. Less ele vai tirar, né? Essa, vai dar o sentido contrário. Então, imóvel. Tá? A gente vê essa, esse less, ele vai ter esse sentido de, da ausência de algo. Por exemplo, por que a gente fala topless quando alguém está, né? Alguém tira a camisa. Ah, falando de tal fez topless, sei lá. Né? Porque está sem a camisa. Ou então, é, sei lá, se eu te disser, deixa eu pegar meu quadro mágico aqui pra me ajudar. Ela me deixou sem fala. Speech é discurso. Deixou sem palavras. Ok. É, continuando. holding, segurando. Então, she was sitting, motionless, and she was holding the note, né? A carta ou, uma nota, Talvez seja, talvez seja uma, uma carta que denunciasse o que, o que o Blonsky fez. In her hands, nas suas mãos. And looked at him. Looked. A gente agora tem o nosso segundo verbo regular. Até agora a gente só teve o remember. Look, né? É o verbo no presente. I look, eu olho. I looked, né? Eu olhei. Então, ela olhou. And looked at him. Então, we look at things. Ok? Look at the stars. Look at your room. I don't know. Então, você olha algo. Look at, looked at him with an expression of horror. Expressão de horror, desespero, né? Despair. Raiva, anger. E nono e último trecho. It's all the fault of that stupid smile, thought of Blonsky. Então, é tudo culpa. Fault é culpa. Tudo é culpa daquele estúpido. lembra da primeira aula quando eu falei dos pronomes demonstrativos, né? Que eu posso usar eles tanto para referências espaciais quanto para as referências temporais. Então, é que o Blonsky, o que que acontece? Quando a esposa dele foi questionar sobre a nota lá que ela tinha na mão, a carta, ele não soube muito bem como reagir, ele não soube muito bem como reagir, ele teve um sorriso involuntário. Então, aí ele vai lembrando, né? Ou foi tudo culpa daquele sorriso idiota, né? Por que eu fui sorrir? Então, ele usa o that, que está lá longe, esse sorriso aconteceu ontem, há dois dias, três dias, não sei, ontem, eu acho. Então, that stupid smile. E aqui é interessante, né? Porque ele é pego, né? Com a... Ele é pego em flagrante, né? Ele é pego... Até no livro, ele... O narrador usa a expressão red-handed. Red, vermelho, as mãos vermelhas, talvez a ideia de sujas de sangue. Então, você foi pego no ato. He's caught red-handed. E ele não sabe muito bem como responder. E o mais curioso é que, além disso, ele não parece, como eu escrevi no resumo do meu diário, ele não parece estar arrependido do que ele fez, mas sim, né, de como as coisas, né, das consequências das coisas, né, e das coisas em si. Porque, ao invés de ele falar, ou, por que eu fui tão idiota, né, pra trair a minha esposa? Ele não, ou, por que eu fui tão idiota pra sorrir quando ela tava me questionando sobre isso? Então, a gente já pega um pouco do caráter do Oblonsky aqui, né? Então, it's all the fault of that stupid smile, pensou Oblonsky. But, what's to be done? Mas, o que é a ser feito? O que fazer? What's to be done? He asked himself. Ele perguntou a si mesmo. A gente tem o nosso terceiro verbo regular, amém, que a gente só tem o verbo irregular nessa coisa. Então, ask, perguntar. Então, ele perguntou a si mesmo, em desespero. And could find no answer. Ele não pôde, não pôde encontrar nenhuma resposta. Show. Então, chegamos ao fim da nossa aula. Muito obrigado por assistir. Eu vou colocar aqui a lista dos verbos regulares e irregulares que a gente encontrou. Novamente, pegue esses trechos, guarde esses trechos e, se puder, leia Ana Karenina. Se puder, leia em inglês, se você encontrar uma edição em alguma livraria. Porque, muito provavelmente, eu vou voltar com essa história aqui. Eu gosto muito desse livro porque os capítulos, eles são bem curtos. Geralmente, os capítulos são curtos. Então, dá para trabalhar bem com ele aqui no canal. E, além disso, eu vou colocar também, disponibilizar o vocabulário. É uma lista de vocabulário que foi trabalhada aqui. E, provavelmente, eu devo ter esquecido algum ou outro, mas, no problem. E, eu acho que é isso, né? Se inscreva aí embaixo, tá? Compartilhe com os amigos. Bons estudos. E, peace out.